A morte de Juan Esquerdo foi sentida em todo o mundo do futebol. O Real Madrid da Espanha foi um dos times que se pronunciaram. A CBF também lamentou. Os times por onde o jogador passou postaram homenagens a Juan Esquerdo. O Cerro, do Uruguai, onde Esquerdo virou jogador profissional, postou uma foto dele assim que saiu das categorias de base. Nicolas Vila Cruz, jogador do Flamengo e também uruguaio, tem uma foto com o Esquerdo quando os dois ainda eram crianças. Outro uruguaio a lamentar a morte do jogador foi o atacante Luiz Soares. Ele já havia usado uma camisa pedindo força ao colega. Vários jogadores do São Paulo, último time que Juan Esquerdo enfrentou, também postaram homenagens. Entre eles, Lucas Moura.